Fala galera, você sabe que enquanto você não se inscreve nesse canal tem um ser mitológico falecendo por aí? Mas isso aqui é culpa sua, beleza? Já viu minotaura andando por aí? Já viu fada? Já viu fada? Não viu? Por quê? Porque toda vez que você assiste um vídeo meu, não se inscreve no canal, não é fada maior. Não se inscreve aí na moral, por favor. Dá uma moral, hein? Tamo junto. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra jogar jogos do Egito, tá ligado? Porque hoje eu tô aqui no pique do esquema de pirâmide, entendeu? Pra gente poder tá naquela forrância gostosinha, tá ligado? O primeiro slotzinho que eu escolhi aqui foi o Temple of Tarment, tá ligado? Esse jogo que eu não sei como ele funciona de jeito nenhum, nunca joguei esse jogo. Eu acho que eu nunca joguei esse jogo. Ó, vou colocar aquela betzinha aqui de... de 2, tá ligado? Vou dar 10 giratinhas, só pra ver se a gente bate um bônusinho aqui, ó. Só pra ver se o bagulho tá bom, ó. Ó, já viu 2 principias. Ele, eu não sei quanto que bate, acho que é 4, tá ligado? Ó, vambora. Legal, legal. Uh! Batemos um bônus, rapaziada. Pegamos um bônus aqui, ó. Maior chance de obter os símbolos de escaravelho dourado e wild no clima de tombas, tá ligado? Não sei o que que isso ia acontecer, mas tem que ter um escaravelho dourado, tá ligado? Ixi, o escaravelho dourado não é fixo não, hein? Apareceu um escaravelho dourado ali, ó. Ó, beleza. Uai, que isso? Uai, gente, não tô entendendo. Ó. Uai, expandiu do nada, hein? O que os outros expandiam? Eu não entendi. Olha, wildzinho, bacana, interessante, ó. Aí, ó, começa a ficar um clima. Esse wild fica fixo, né? Ó, o wild fica fixo, entendi, perfeito. Se o wild tá fixo, quer dizer o quê? Tem um potencial. Ó, legal, 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 legal. Conectou ali. 360. Vamos. Mano, vem mais um wildzinho aqui? Eu acho que, tipo assim, entendi. Peguei o esquema. Peguei o esquema, rapaziada. Pra gente poder empurrar nisso aqui, mano, a gente precisa que o Dorati que vem em cima do wild, que quando ele provavelmente vai dar multiplicador em cima dele, mano. Se expandir em cima do wild. Porque o Rexall, né, rapaziada? O Rexall não tem muito segredo, não. O Rexall, tipo assim, todos os jogos dela seguem o mesmo parâmetro, né? Então, ó, acredito que, acredito que seja assim. Ué, por que que não bateu? Tem três free spin? Ah, entendi, galera. Entendi, peguei o esquema. Tem o free spin branquinho, esse aqui o azulzinho, tá ligado? Três dele, bate um bônus. Três dele do top bônus, é exatamente, ó. Top bônus é o vermelhinho, mano. Vou copar aqui um girinho aqui, ó. Eu achei esse jogo uma merda. Mas, ó, vou copar aqui um girinho de 400 de limite. Pagou 84, rapaziada. Pagou 84 conto. Não, vou ter mais um, mais um. 1540, vai. Só pra gente passar pontos do slot, que esse aqui é ruim demais. Ruim com força, olha. Olha lá. Olha, agora multiplicou, ó. Toma, vai tomar. Isso, né, caro? Jogo bom. Falei pra vocês, rapaziada. Falei pra vocês que o jogo era bom, vocês não acreditarem, tá ligado? Vocês tem que copiar mais um pouquinho no seu pai, tá ligado? Então, vamos pro próximo. Galera, é o seguinte, chegamos aqui agora no mais novo lançamento da Rexall Game, que é o Câncer de Cristo. Um dos jogos mais volátil de todos os tempos. Já inventaram na humanidade humana, tá ligado? Esse jogo aqui, ele é perigoso, porque ele é o quê? Perigoso. Ele é bem perigoso, tá ligado? Vou colocar pra dizer que 54, se a gente bater o bônus, a gente bate o bônus de 1800 do bônus normal e 3600 do bônus top, tá ligado? Então é só bater o bônus. É só não, é só não perder tempo. Vou dar 10 giradinhas aqui, só pra ver como é que tá o clima. Só pra ver se tá querendo bater um bônusinho. Se tem mais um, tem batido o bônus, cara. Ó, mano, eu só quero ver se, mano, se a gente bater um bônusinho aqui, já tá da hora, porque a gente, mano, esse jogo aqui é perigoso, galera. Já porrei nele, já porrei nele uma vez só, tá ligado? Depois, depois das outras vezes que eu joguei ele, só me lascou, tá ligado? De formas inimagináveis, tá ligado? Ó, esse joguinho, basicamente, você precisa dessas caveirinhas aqui, ó, tá vendo? Essas caveirinhas aqui é o esquema de como é que você ganha. Vou dar um girinho aqui, só pra ilustrar, tá ligado? Vou dar um girinho aqui, ó, de 190, tá ligado? Essa daqui vai vir três caveiras, tá ligado? Vai vir três caveiras. Quanto mais baixo na tela ela vier, melhor, porque mais símbolas elas vêm, entendeu? Aí o outro, tá ligado? É esse daqui que vem cinco caveiras, tá ligado? 360 pra gente ilustrar a parada pra vocês também entenderem como é que funciona. Vem na pior posição possível, perfeito? Se tivesse vindo lá embaixo, ó, esquema de pirâmide, ó. Se tivesse vindo tudo lá embaixo, talvez tivesse pagado. Mas como eu vi tudo aqui em cima, horrível, horrível. Mais umzinho, só pra ver se realmente é ruim mesmo. Ó, péssimo. Esse jogo é putre. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Tá vendo? 57. Mais umzinho, né? Mais umzinho. Olha aqui, ó. Toma. Aumentei a bet, 540. Toma. Rodou. É, rapaz, é ruim mesmo, é ruim mesmo. É ruim mesmo. É ruim mesmo. Tem certeza, tá? Tá tentando ver aqui se realmente não era pra ruim mesmo, não? E realmente o jogo também não é daquele que vocês... Pô, tá ligado? Mas vou colocar um bonuzinho só também, tá ligado? Bonuzinho de 1.200, tá? Bonuzada de 1.200. Pra gente, mano, começar gostosinho. Top bônus. Esse aqui é diferente do top bônus pro bônus normal. É que o outro bônus, ele vai upar todos os símbolos que existem no jogo, tá ligado? Aqui é só símbolo bão pra cima, tá ligado? Tipo assim, nichureca, não tem. Letra, não tem. Pirâmide, não tem. Sol, não tem, tá ligado? Então aqui, ó. Vai expandir só o melhor do melhor. Toma, vai tomando. Cachorro, toma o cachorrão. Vai pegando. Rapaziada, a física pra gente ganhar é muito simples. É só 25 lá embaixo e a gente vai forrar gostosinho, perfeito? Tá bom? Ó, vamos poder tá conseguindo essa façanha pra gente poder mostrar pro nosso público. Olha lá, o periquito. Bacana, o periquitão. Toma. Agora vai pagar quanto, ó? Toma. 320. Mano, o jogo paga, tá ligado? O jogo paga. Mas também é muito difícil você pegar uma conexão legal. Então você fala assim, hum, hum, bacana demais. Ó, agora vem o quê? Wilds, tá ligado? Quando não tem o símbolo pra conectar, rapaziada, ele taca Wilds e conecta o que tiver dando. Tá ligado? O que tiver na tela aqui, der pra conectar e vai conectar. Tá ligado? Ó, vambora. O importante é que ele garante a conexão, né? Ó, vamos nessa. O bônusinho foi 1.200. Vamos querer pagar pro mundo uns 3 mil aqui, velho. Uns 3 milzinhos aqui, 3 milzinhos. Ó, agora sigo, ó. Olha, a cabecinha vem bem. Ó, conecta um bagulho foda. Conectou o midi, conectou o massa. Conectou bacana. O Wilds pra caramba, conectou o periquito. Tá ligado? Poderia ter vindo o gato ali pra conectar, mas tudo bem. Bom, nosso bônusinho de 1.200, ele pagou 1.66,20. Rui, ruim. Tá ligado? Pô, se eu for parar pra pensar, foi ruim. Na pior das hipóteses, ele devolveu o que ele poderia, tá ligado? Então, eu vou tentar mais uma tacadinha de mil, só que vai ser um girinho de mil, tá ligado? Vai que vai acontecer alguma coisa. Vambora. Rodeio, toma. Ó, vem o gato. Gato é mídia. Tá bom. Tá bom. Perita. Bom, não foi tão bom não, mas tá bom. Tá bom. Tanto vivo ainda, eu vou pro próximo slot. A bora. Galera, é o seguinte, vamos continuar na nossa saquinha aqui de alavancagem da nossa banca. Agora estamos aqui num dead fort, né? Esse jogo aqui, ele tem um potencial interessante, porém a gente tem que torcer pelo que o contrário aconteça. Esse jogo a gente tem que perder pra poder ganhar, mano. Eu vou explicar pra vocês de uma forma um pouco mais didática, vou mostrar na prática como é que funciona. Vou colocar aqui uma betzinha de set... Mano, vou colocar uma betzinha de 126. Mano, vou dar três giradinhas, mano. Uma girada em busca do bônus hunt, mano. Ó, beleza. Tudo bem. Duas. Três. Tá a oportunidade, mano? Ai, cacetada. Rapaziada, não veio, mano. Tudo bem. Conectou ali. Ok, 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 ok. Rapaziada, esse jogo ele funciona da que tipo e forma, mano? Nós temos aqui o duelo móvel e tem o duelo expansível. O duelo móvel, o nome dele já se diz por si só, mano. Vou rodar uma betzinha de 180 aqui, ó. E ele vai se movendo pela tela, mano. Tá ligado? Ele vai se mover pela tela. O negócio é ele vir lá na casa do caixa-prego. Tá ligado? Pra ter oportunidade de você pegar mais de um. Pagou 3,600. O dinheiro de 180. Meu Deus do céu. Mais um. Só pra mostrar pra gente fazer. Olha, veio o Nudo Gabão. Perde. Que tu aéra ganhou. Pra quê? Pra quê que você tá ganhando, meu filho? Pra quê que você tá ganhando? Tá vendo? É isso que eu tô falando na questão de perder. Tá ligado? Agora conectou nada. Mais um. Vem lá no finalzinho de novo. Agora vem no começo. Obrigado, meu Deus do céu. Obrigado. Agora vai perder. Quer ver? Ainda ganhou, meu Deus do céu. Já ganhou. Conectou nada. Tá bom. Três girinhos aí sem conexão de nada. Tá ligado? Agora é onde o filho chora e a mãe chora junto. Tá ligado? Todo mundo chorando. A depressão foi legalizada. Ó. Seiscentos reais. Esse aqui a gente necessita que ele venha lá atrás. Tá ligado? Lá na casa do caixa preco. Aqui no final. No último giro. No bagulho. Tá ligado? E vem perdendo gostoso. Pra todo mundo. Qualquer oportunidade que a gente tiver de perder, tem que perder. Seiscentos contos. Vamos. Rodou. Vem na segunda. Tá vendo? Pelo menos ele perdeu. Aí ele vai expandir pros lados, rapaziada. Ele vai crescendo, tá ligado? Aí tipo assim. Se você tiver a oportunidade, conectou um símbolo bom aqui, ó. Conectou aqui, ó. O Munhá. Conectou o cachorro. Tá ligado? Conectou o Jey Noderulo. E também conectou aqui o periquito sinistro. Ó. Vai lá. Ó. Pagou. 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 Pagou o giro. Pagou o giro. Tem que ocupar um de cada, velho. 960 desse aqui, velho. Vai. Bonuncio de 960 do Conect. Tá ligado? Aqui, mano. Aqui a gente precisa do quê? A gente tem a nossa tumba, certo? Vai coletando as paradinhas e evoluindo juntos, mano. Ó, vambora, ó. Aqui a gente precisa que venha liberando. Isso. Bacana. Pagou. Tem que perder. Perdeu. O multiplicador é nosso. Tá ligado? Ó. Agora. Ó. Vai vir aqui expandindo. Perdeu também o multiplicador é nosso. Isso. Epic tem que perder de qualquer forma, mano. Vamos. Epiczinho não pode ganhar de jeito nenhum. Perdi. Esse vídeo aqui, mas é por um bom motivo. Aqui no comentário fixado tem 25 rodadinhas te esperando no Viralata Caramelo pra você poder testar a VBET. E lembrando que eu vou te ensinar no comentário fixado também o passo a passo pra você resgatar suas rodadas grátis e também participar de sorteios exclusivos. Vem que tá rolando um sorteiozinho de 20k. Isso. Perdeu. Legal, 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 legal demais, legal, legal demais, legal demais, legal demais. Vamos. Continua. Isso. Ó. Epiczinho tem que perder, galera. Não pode ganhar porque fecha a nossa, fecha a nossa tumba, mano. Ó. Tá vendo? Ela fica trancada. Então, ó, perde, isso, legal, bacana, interessante. Epiczada. Tem, ó, vai, tem dois epiczão. 30k, 50, vem perdendo. 150x, vem, perde, 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 perde. Perdeu, play, legal, legal, 50k em tudo. Vambora, 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 legal demais. Vem, vem perdendo no 500x, vamos. 50x, perde também, perde também, toma porrada. Toma, gato, isso, confundo, vambora, 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 legal. Vambora, continua, 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 isso, isso. Ó, perde, 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 perdeu, 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 perdeu. Mano, tem que vir o bagulho pra liberar tudo, mano. Tem que vir o bagulho pra liberar tudo de novo. Vamos, perde. Tá, o abicinho ganhou, mas tudo bem, calma. Vamos nessa, vamos nessa, continua, continua, continua. Ó, perde. Ganhou? Ganhou. Meu Deus, puta que pariu. Temos uma tumba, rapaziada, precisamos que ela libere os nossos amigos. Perde, perde, perde. Pra quem que você ganhou? Pra quem que você ganhou? Me fala. Pra quem? Mas tudo bem. Forra não. Forra não gostoso, por que tá com isso aqui? Vamos deixar subir, legal. Beleza, voltamos, rapaziada. Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo e tamo no lucro, mano. Tamo vivo e tamo no lucro. Coisa linda, maravilha. Mano, vou poupar agora o do The Curse, tá ligado? Só pra mostrar pra vocês também, que eu não queria compartilhar por aqui não. Eu queria jogar um girinho do especial, tá ligado? Pra mostrar pra vocês que, mano, onde o bagulho aperta, onde o caule aperta, ó. Mano, vambora. O segundo é o dedo aqui, bate o gatinho, 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 tá ligado? Aqui é o girinho especial que a gente tem, tá ligado? Porém, a gente precisa que venha o bagulhete, ó. Tem que vir o bagulhete. Se não vier o bagulhete, a gente se lasca, ó. Isso veio bem expandido, gostouzinho. Perde, perfeito. Agora aqui a gente tem o poder dele expandir três vezes, ó. Perde de novo. Fiz uma enga, fiz uma enga, fiz de quenga. Pra que você ganhou? Pra quê? Quem pediu? Ó, calma, calma. Ó, legal. Legal, legal. Tamo vivo ainda, tamo vivo ainda. Dá pra acontecer. Rapaziada, esse esquema aqui é só vir lá no finalzinho. É só ele vir lá no finalzinho, ó. Vamos. Perfeito. Ok. Cinco xizinho. Vai conectar aqui já de cara, porque, ó. Não vai perder duas vezes a múmia sagrada. Não vai ser amassada na porrada duas vezes. Mas o que a gente precisa, rapaziada, é que ele venha lá no finalzinho, mano. Lá no finalzinho. Ele tem que vir lá na... Olha aqui, ó. No bagulho, ó. No bagulho lá, ó. No bagulho lá, ó. Lá no bagulho lá, ó. Por favor. Lá no bagulho lá, ó. Vamos ver no bagulho lá, ó. Tá bom. Tudo bem. Galera, é o seguinte. A gente conseguiu forrar no The Tomb, tá ligado? Porém, o The Curse não foi tão da hora, velho. Eu vou comprar mais um do The Curse, tá ligado? Caso ele não pague, mano. Eu vou dar a win do Duel Expansivo. O que eu quero forrar é na tela inteira, velho. Eu tô sentindo que vai ter uma tela inteira nesse vídeo aqui. Não sei se vai ser agora. Mas, ó. Mais uma oportunidade pra esse bonuzinho aqui, mano. Por favor, velho. É só ele fazer o que ele faz no giro especial, galera. É só ele vir lá atrás e vir perdendo gostosinho, tá ligado? E é só perder, meu filho. Só perder. Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra explicação. Vambora. Calma. Por favor. Continua. Vem, vem, vem. Já pode vir. Já pode vir. Já pode vir. Já vem agora. Já vem agora. Pode vir agora, ó. Isso. Vem no meio. Puta merda. A vida ganhou, velho. Ai, guys. Tá tudo... Mano, eu falei, velho. Eu vou, mano. Temos aqui 3.997 até o momento, certo? Caso esse bônus aqui ele não queira. Rapaziada, vamos... Opa. Calma que o verso... Esse aqui é o que anda, hein? Esse aqui é o que anda. Legal. Dá pra vir mais dele, hein, mano? Dá pra vir mais dele, hein? Por favorzinho. Tamo no bônus especial. Por favor. Vem mais. Isso. 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 Alquicinho. Coisa linda. Vezes e sete aqui ganhou. Vamos. Legal. Agora esse aqui tem que perder também, hein? Perdeu. Legal, bacana. Mano, vem mais. Vem mais, por favor. Vem mais, por favorzão. Por favorzinho. Por favorzinho. Por favorzinho, mano. É só, mano, continuar. Eles vão andar pra frente, rapaziadinha. Então, mano, dá pra vir a tela toda. Dá pra vir a tela toda. É só querer, mano. É só querer, mano. Tem mais um, mano. Por favor, não faz isso não. Vamos. 211. Coisa linda. Vamos. Ó. Ai. Perdeu. Calma. Venho com um B50, pelo menos, pra gente conectar aqui o top 5. 4x. Puta merda. Mano, a gente vai ter mais uma vida. Tem mais uma vida, porque esse aqui vai se matar, mas esse aqui vai manter vivo, tá ligado? Então, mano, dá pra acontecer. Dá pra acontecer, tá ligado? Dá pra acontecer. Vamos querer. Ó, conectaria o cachorrão. Da hora. Beleza. 362. Maravilha. Vambora. Olha. O áudiozinho morreu. Não morreu, não. Puta merda. Pelo menos conectaria a linha de cachorrão. Tá bom. Tem mais um giro. Dá pra gente sonhar com alguma coisa acontecendo agora. Ó. Vai expandir de novo. Perdeu. Ganhou. Calma que ele vai andar. Ele vai andar. Ainda vai dar um respinzinho. Vamos. Entramos no bônusinho especial. Calma. Legal. Vai fazer o bagulhete. Ué. Por que não andou? Ai, ele não perdeu, mano. Tinha que ter perdido. É verdade, mano. Tá bom. Bônusinho de 900. Pagou 300, tá? Já vou começar aqui hoje. Cara, com esses 600 contos aqui, eu já vou botar eles aqui, ó. Já botei pra jogo. Já botei pra jogo, ó. Legal. Vem no último. Perfeito. Morre. Isso. Mano, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Só perder todo mundo. Só perder todo mundo. Vamos. Vamos. Pede. Pede. Qual que é a dificuldade do bagulho só fluir, mano? Qual que é a dificuldade do bagulho fluir, cara? Mano, vou girar um girinho de 1.200, mano. Girinho de 1.200. Veio na segunda fileira. Perde. Legal. Perdeu. 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 Vamos. Agora vai expandir de novo. Expande. Perde. Isso. Perdeu. Agora perde mais uma. Tá, mano. Foda, meu amor. Ó. Ganhei. Fido uma égua. Fido uma égua, mano. Mano, o girinho de 1.200 não pagou nada, velho. Pagou 840. Ah. Tá, 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 tá. Devolveu, mano. Eu, 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 eu achei... Mano, eu não botei fé que ele ia devolver 1.000, não, mano. E agora o que eu faço? Guys. O que que eu faço, galera? Por que eu tô perguntando se vocês não vão responder, né? Eu tô ficando esquizofrênico já, mano. Ficou maluco. Rapaziada, após longos minutos de conversa com o meu interior, tá ligado? Com as vozes da minha cabeça, eu cheguei à conclusão que o quê? A gente deve girar um girinho aqui, mano. Mais bonificado possível, tá ligado? A gente vai conseguir forrar a boca dos seus filhos, viu? Algo me diz que pode dar certo e algo me diz que pode dar muito errado, tá ligado? Então, mano, o primeiro girinho eu vou girar, tá ligado? Só pra gente perder, tá ligado? Vai vir horrível, tá ligado? Feio fodre. Feio na terceira pileira, eu não quero não. Eu quero dar cinco pileiras. Isso, ganha gostoso. Mano, tá ótimo. Aqui tá maravilhoso. Ganhamos R$9,00 de 300, velho. Agora, galera, é pelo bem da humanidade. É pelo bem do entretenimento, mano. Girinho de 3.000. Girinho de 3.000. Algo me diz, tá ligado? Em homenagem a você que tá assistindo esse vídeo. Em homenagem a inscrição que você vai deixar nesse vídeo. A gente vai passar a semig, mano. Minha arco inimiga. Tá ligado? Tem mais inscritos que eu no YouTube. Isso é inadmissível. Eu nem cobro cada energia dos outros. Tá ligado? Então, ó. Mano. Girinho de 3, meu rapaziada. Por favor. Tem mais inscritos. Tem mais inscritos. Tem mais inscritos. Obrigado.